Termina a Feinagro em Mineiros, então é a terceira edição da feira e ainda dá tempo. Se você ainda não deu uma passadinha por lá, ainda dá tempo, tá? Para o pessoal que mora em Mineiros, na região aqui do sudoeste goiano, ali próximo a Mineiros, mesmo que esteja no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul. Tem um projeto que é o Educando para o Futuro. Esse projeto já tem por objetivo atrair crianças e jovens para o agronegócio conhecendo de verdade por dentro. Há 12 anos, a Comifra desenvolve o projeto Educando para o Futuro. Atualmente, oferece a 430 crianças uma metodologia de ensino com atividades estudantis solidárias, visando estimular a formação de uma consciência inicial sobre cooperação e cooperativismo no público infantil, como também auxiliar na qualificação e valorização dos professores e colaboradores para termos uma sociedade mais justa e fraterna. O operativismo em Mineiros não é só voltado para os cooperados, e sim para a comunidade. Nós apoia esse projeto social e estende eles aos jovens, que é o nosso futuro. Para ter pessoas preparadas no futuro, pessoas enganjadas com o agronegócio, com a comunidade no geral, Comifra apoia esse projeto social. A mudança comportamental das crianças e famílias que participam do programa educacional é claro. Desde cedo, aprendem de um modo simples que a vida pode ser melhor com o cooperativismo. Esse projeto iniciou já a nossa escola há muitos anos, e ele traz como princípio de tudo a ajuda mútua, o cooperativismo. A escola, desde que o projeto foi implantado, houve muitas mudanças nas crianças e nos funcionários da escola. É um projeto que ensina valores, e acima de tudo, cooperar com o próximo, ajudar o próximo. Depois dos bons, excelentes resultados alcançados com os projetos, A escola implantou o cooperativismo como disciplina em sala de aula. Dentro de vários projetos desenvolvidos, existe a agricultura, lá o cooperativismo, a agricultura. O cooperativismo é uma matéria já implantada com apostilas. E também temos o projeto do meio ambiente, que trabalha o cooperativismo junto com a agricultura. Eles têm noção de tudo, fazem redação, desenhos, várias atividades.